Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, queridas mães, chegamos hoje ao sétimo dia da nossa novena Santa Rita de Cássia. Hoje, na nossa novena, nós vamos falar sobre mais uma característica que todas as mães precisam ter. Talvez essa seja uma das mais difíceis, uma das características que as mães, que todos nós mais pedimos a Deus. A paciência. Nós precisamos ter mais paciência. Antes da meditação, façamos agora a oração de Santa Rita. Oração de Santa Rita de Cássia. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, Eis a vossos pés, uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tem o título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara santa, interessai-vos pela minha causa. Intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito. Em silêncio, apresente agora a sua intenção por intercessão de Santa Rita. Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o, vosso celeste Esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha esperança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridas mães, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, sétimo dia da nossa novena. Hoje estamos falando sobre paciência. Quando eu penso, medito sobre Jesus, medito sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica é a Igreja fundada por Jesus. Quando nós meditamos sobre a história da Igreja, quando Jesus estava na cruz, Jesus tinha aproximadamente não mais do que cinco pessoas ao lado dele. Havia três mulheres e havia João Evangelista. Era um grupo muito pequeno. Os doze apóstolos, aquele grupo tão pequeno, aquele grupo que não era grande, mas aquele grupo tão sólido que Jesus preparou para continuar a sua missão, aquele grupo havia dispersado, aquele grupo havia traído o Senhor. Só ficou o São João. E nós devemos fazer a seguinte pergunta. Cadê a multidão que recebeu a multiplicação dos pães? Cadê os cegos que voltaram a enxergar? Cadê aquelas pessoas que não andavam e voltaram a andar? Cadê aquela multidão que havia ouvido as pregações e as homilias de Jesus? Quando Jesus mais precisava, elas desapareceram. Jesus ficou com menos pessoas do que dedos que nós temos na palma da mão. O que nós podemos aprender com isso? Muitas vezes nós não vamos ver os frutos das nossas ações em vida. Muitas vezes nós não vamos colher os frutos que nós plantamos no tempo e da maneira que nós desejamos. Se você é mãe, se você faz algo com o único desejo de ver resultado, pode desistir. Porque a cada um de nós... Isso daqui tem um evangelho muito bonito que fala sobre isso. A cada um de nós cabe o plantio, lançar a semente. Se a semente vai nascer ou não, depende do solo. Depende do solo, depende da liberdade de cada um, depende de como ela é cultivada, como ela é cuidada. Então, guarde no seu coração também o que o Padre diz agora. Muitas vezes nós não vamos ver os frutos daquilo que nós plantamos. São Pedro foi o primeiro Papa. Ele não imaginava que, ao ser crucificado de ponta cabeça, depois ele teria 265 sucessores. Até nós chegarmos no Papa de hoje. Ele não imaginava. Jesus não imaginava que... Jesus é Deus, ele sabia tudo. Mas ali naquele momento da cruz, ele olhava e via pouquíssimas pessoas. Querida mãe, faça por amor. Querida mãe, tenha certeza, certeza absoluta. Os frutos virão. Os frutos virão. Quando? Depende da vontade de Deus e da liberdade dos seus filhos. Faça por amor. Não desista. Tenha paciência. Nada como o tempo. O tempo é o melhor remédio. O tempo é o que existe de mais claro para mostrar para cada um de nós qual que é a verdade. Pode ser que demora, mas os frutos virão. E a paciência é algo que nós precisamos pedir. É uma virtude que é exercitada, mas é uma graça que também é pedida a Deus. Nosso Pai, seja paciente. Não deixe de rezar. Não deixe de testemunhar. E jamais se esqueça. Deus está conosco. Nossa Senhora foi mãe. Ela lhe entende. Santa Rita de Cássia no céu. Também lhe entende. E reza pela Senhora e reza por você. Que Deus te abençoe e te proteja por intercessão de Santa Rita. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução para essa dor que o peito habita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução para essa dor que o peito habita, Pede logo a proteção de Santa Rita. A esperança se apagou, se a pessoa cega e aflita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Ó santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira a angústia do meu pobre coração Vossa fronte leva o espinho Da coroa de Jesus Santa Rita, aliviai a nossa cruz Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita 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 Pede logo a proteção de Santa Rita